Música Hoje nós temos homens e mulheres trabalhando na obra. Música Que as meninas acreditem nesse potencial de trazer ideias, de trazer inovações. Música Nós estamos aqui como mulheres para fazer com que as coisas também aconteçam e evoluam. Música Eu sempre falo que finalmente eu queria fazer grandes projetos e agora cheguei a fazer grandes projetos, virou realidade. Música 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 Música